O Registrador Civil das Pessoas Naturais deverá adotar o livro de transporte de averbações e anotações, no sistema de folhas soltas, para acolher as averbações e anotações decorrentes de ausência de espaço nos assentos originários correspondentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 807 O Registrador Civil das Pessoas Naturais poderá adotar, facultativamente, o livro de transporte de averbações e anotações, no sistema de folhas soltas, para acolher as averbações e anotações decorrentes de ausência de espaço nos assentos originários correspondentes.